Oi, oi, oi! Chega de graça! No vídeo de hoje eu vou continuar a série Respondendo as perguntas, que você deve estar cansado de saber porque eu já fiz três vídeos dessa série, que é quando você me pergunta alguma coisa que você não sabe, que você precisa de ajuda ou simplesmente algum comentário que você joga aí e dá para fazer umas gracinhas, eu uso isso para entreter você. Então vamos começar as perguntas! Premiere C6, CS6 tem as mesmas ferramentas de uso? Então, geralmente todos os programas, pelo menos até onde eu sei, da Adobe, quando eles lançam uma coisa nova não é tudo isso que a gente pensa, tem uma ou outra ferramenta que vai te ajudar um pouco naquilo que você está fazendo. Então uma versãozinha antes, duas até, não tem tanta diferença nas ferramentas não. Amo seus vídeos, Eber! Morrando de inveja porque eu conheço ele. É isso aí, toca aqui! Tá aí, Eber! Show de bola o vídeo! Só tenho uma dúvida, por que se usa geralmente o HD ao invés de Full HD? Por exemplo, não é mais interessante produzir em Full HD para arquivar o projeto, assim renderizar no formato que se quer depois, como por exemplo, HD ou menor? Eu geralmente trabalho em Full HD, porque para mim é fácil de fazer as edições, se eu quiser fazer alguma gracinha dá para fazer, não fica muito pesado e eu consigo trabalhar legal. Então a parada é a seguinte, depende muito do gosto. Se o cliente quer um Full HD, faz Full HD! Se tiver equipamento para capturar isso e puder editar isso e tudo mais, beleza! Se você quiser fazer uma coisa que não perca tanta qualidade, mas trabalhar um pouco mais rápido, porque não é tão pesado, você pode fazer HD. Continua com esses vídeos de pergunta! Adoro ver! Tô fazendo! Como dar zoom nos vídeos do Adobe Premiere? Me ajuda e parabéns pelo canal! Muito simples, rapaz! Assim! Tô brincando! Lá no painel de efeitos do Premiere você tem as opções de trabalhar com a escala. Então abre lá as opções de efeito, abre as opções da escala e aí você vai ter Scale! E é só você mexer no valor dessas opções para você dar um zoom. Enfim, se você quiser aproximar ou se você quiser distanciar, é só você mexer na escala. Por que abril é o único mês que não termina com O? Ótimo vídeo! Ainda bem que você perguntou isso para mim! Porque muitas pessoas podem pensar que eu só sei mexer com... Eu não sei, cara! Heber, qual o nome e modelo da câmera que você usa nas gravações dos seus vídeos? Você edita eles no Premiere? Respondendo respectivamente. Canon T3i E sim! Minha pergunta! What the fuck? 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 Onde faço o download do Premiere? Num computador. Pela internet. No site da Adobe. Só você entrar lá no site da Adobe e você tem as opções para você fazer o download dos programas. Cara, no mínimo você deveria ter 500k de inscritos. Eu sei, eu sei que eu deveria ter tudo isso. O mundo é injusto, o mundo é... Mas se você compartilhar os vídeos você já ajuda rapidinho a chegar nesse valor. Não, talvez não chegue nesse valor. Talvez eu nunca chegue nesse valor. Mas se você compartilhar o vídeo você me ajuda a melhorar um pouco a quantidade de inscritos. Primeiramente quero te parabenizar pelos tutoriais que são muito bons. Como eu faço para manter o áudio e deletar só o vídeo? Simples, muito simples. Quando você importa no Premiere você tem dois tracks. Você tem o track de vídeo e o track de áudio. Ficou legal porque eu falei track com maior ênfase e o vídeo áudio não. Mas enfim, clique com... Se você quiser deletar qualquer um deles, segura o alt, clica em quem você quer deletar e deleta. Com o alt você consegue trabalhar isoladamente em um ou no outro. É isso aí. Queria saber o link. Não vou explicar para você de novo, então presta atenção. Esse é o link. O personagem do jogo The Legend of Zelda. Onde você pode encontrar esse personagem aí quando você joga o jogo. Cara, seu tutorial é o melhor. Me salvou. Ah, que isso. Para com isso. Salvar. Eu não... Ah, não foi para tanto. Iba! Zero dislikes vai ganhar um. Só que não. Não faça isso. Não faça isso. Não faça... Eu gosto muito dos seus vídeos. Só que nesse vídeo de resposta você está imitando muito o Gaveta. Editor do canal Jovem Nerd. Só um conselho de quem curte o seu canal. O resto você manda muito bem. Abraço. Gaveta, cara. Que Gaveta que você está falando? Eu não sei nada sobre esse cara. Eu... Eu... Eu mal... Duas coisas para você. Primeiro, obrigado por que você acompanhe o canal. Segundo, não. Não estou imitando ninguém. Se você acompanha vários tipos de youtubers, você vai ver que muitos deles respondem perguntas e é legal você fazer uma gracinha ou outra para não ficar aquela coisa maçante, aquela coisa chata, aquela coisa insuportável que ninguém aguenta. Então, eu faço uma brincadeirinha ou outra e realmente eu me inspiro muito no trabalho do Gaveta, assim como de muitos outros profissionais. Eu gosto bastante no YouTube. Resumindo, não estou imitando ninguém. Se você não está gostando, não assista porque é porque tu... Eber, vi que criou o seu canal há três anos, porém tem em conta desde 2009. O que o motivou a fazer vídeos? O quanto gastou com a câmera ou microfone e já tinha? Tinha apoio de alguém no começo e hoje? Seus amigos gostam ou não falam nada sobre? Ah, eu gosto desse tipo de pergunta. Porque esse tipo de pergunta me faz lembrar da minha história, de quando eu nasci. E quando eu nasci foi uma coisa que... O canal existe desde 2009 e o que me motivou a fazer vídeos no início foi divulgar o meu trabalho. Tanto é que se você for ver os primeiros vídeos, não tinha nada assim de entretenimento. Era simplesmente uma divulgação de trabalho. Depois eu comecei a acompanhar outros youtubers e eu vi que o YouTube poderia ser muito mais do que um canal de portfólio, de amostra, de trabalhos. Então realmente eu comecei a tentar criar coisas voltadas para ensino e ao mesmo tempo entretenimento. Não, eu tive que comprar muita coisa desde o início. É ver que os primeiros vídeos a qualidade era ruim, depois eu consegui comprar uma camerazinha, um microfonezinho e tudo mais. No início, é meio difícil dizer a questão de apoio, né? Porque eu comecei meio que sem falar para ninguém, assim, que eu iria fazer. Eu fui simplesmente fazendo vídeos, não esperando o apoio de ninguém. Eu acho que você tem que ficar feliz se você tiver um apoio. Mas se você não o tiver, não se prenda a isso. Não se prenda a uma ideia de que você precisa de um apoio. Porque muitas vezes a gente não precisa de coisa. A gente precisa de vontade, de garra, né? É isso aí, é isso aí. E claro, sempre tem uma galera que dá uma opinião, que fala, que comenta, que dá uma ideia e tudo mais. E eu sou muito agradecido a esses tipos de sugestões e críticas, porque isso me ajuda a melhorar o meu trabalho. Se o Pato Donald não usa calças, por que ele amarra uma toalha na cintura quando sai do banho? Aqui é um vídeo explicando sobre coisas que tem a ver com o que eu faço. Não coisinha de Disney, coisinha de... Entendeu? Então vai procurar, vai fazer essas perguntas na... Brincadeira, Rafinha. Valeu aí por estar vendo o vídeo. Parabéns, Saper. Uma pergunta. Você edita o áudio dos seus vídeos separado ou pega o embalo do Premiere e edita por ele mesmo? Depende, depende do trabalho. Geralmente eu pego o embalo e faço pelo Premiere. Agora, quando eu quero alguma coisa muito específica, que o Premiere não vai me dar esse auxílio, que ele não vai me ajudar, que ele vai me deixar na mão, aí eu faço uma audição. Visão de Ciclope. E esse foi mais um Respondendo as Perguntas. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você quiser que a sua pergunta seja respondida, deixe nos comentários. Se puder, deixe nos comentários do vídeo Respondendo as Perguntas. E aí eu vou saber que você quer que a sua pergunta apareça no vídeo. E aí a gente faz essa interação. Onde eu falo e você escuta. E depois você faz pergunta. E eu vou falar da pergunta. E assim a gente vai seguindo todo esse ciclo... De Respondendo as Perguntas. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Obrigado, pai. Essas crianças. Quando a gente pensa nas crianças também, pelo menos no meu caso, não sei se você pensa que nem eu, mas a gente vê que o tempo passa muito rápido, né? Um dia você quer ver se no outro dia você...